Graça e paz igreja, boa noite, que bom mais uma terça-feira de oração, terça-feira passada nós tivemos um estudo bíblico com a irmã Bruna, o tema foi a sabedoria de Deus nas questões humanas, você que não participou terça-feira passada, o nosso estudo está lá no canal IBV, Igreja Batista Videira de Aracatuba, então você tem acesso não somente a esse estudo bíblico, mas tantos outros conteúdos que vão abençoar a sua vida, amém? O tema de hoje é maturidade cristã, se você trouxe a sua bíblia, pode abrir ela em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 15, pode se assentar, fiquem à vontade. 1 Coríntios 3, do 1 ao 15. Amém? Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo de que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós apresentamos esse momento de estudo diante do Senhor. Pedimos para que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos convença. Que esse estudo, Pai, seja para a honra e glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos entender um pouquinho, porque havia esse partidarismo ali no meio do povo de Corinto. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Mas o porquê eles falavam assim? Veja bem, os que diziam ser de Paulo, era do grupo que fazia parte daqueles que acompanharam Paulo, desde a sua evangelização e desde quando ele fez aquela igreja, desde quando ele instituiu aquela igreja. Então, eles eram o grupo dos fundadores. Paulo foi evangelista e Paulo fundou aquela igreja. Então, quando aqueles homens, aqueles membros batiam no peito e falavam, eu sou de Paulo, era por esse motivo. E os que falavam que eram de Apolo, por que eles falavam isso? Nós podemos aí colocar como grupo dos intelectuais. Por quê? Quem era Apolo? Em Atos 18, se não me falha a memória, a partir do versículo 24, vai falar um pouquinho de quem era Apolo. Apolo era natural de Alexandria, uma cidade rica e culta, uma cidade de filósofos, de pessoas eloquentes. Então, logo, Apolo também era eloquente, ele tinha uma boa retórica, ele falava muito bem. Então, as pessoas que batiam no peito e falavam, eu sou de Apolo, elas logo apoiavam esse jeito de ele ser, de ele ministrar e de ele fazer de acordo com o que ele era. E por que será que eles agiam dessa forma? Por que esses crentes dessa igreja começaram a agir com esse partidarismo? Eu pontuei cinco coisas importantes que eu identifiquei nessa igreja, que o fizeram agir assim, que fizeram com que eles começassem a ter problemas entre eles, como inveja, contendas, divisões. A primeira coisa que nós podemos identificar nessa igreja, nesse grupo, é a sua fé imatura. O versículo 2 diz assim, Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. O que acontecia com a igreja de Coríntio, era que já fazia um ano para mais que Paulo havia pregado o Evangelho. Paulo, com toda a sua boa eloquência, estava ali ensinando eles, junto com outros cooperadores. Mas aquela igreja não mudava. Aquela igreja não ia para frente, eles não aprendiam. E por que será que eles não aprendiam? Porque eles ouviam a palavra, mas não praticavam. Em Tiago 1, a partir do verso 22, vai dizer o seguinte, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Eles ouviam e não praticavam. Isso fazia deles ter uma fé imatura, completamente imatura. Igreja, para nós hoje, quando nós não se empenhamos e não nos posicionamos em praticar a palavra, logo nós estamos praticando outra coisa. Aquilo que o Senhor não nos chamou. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. A primeira atitude que nós vemos diante deles, quando eles estão fazendo essas atitudes de partidarismo, de inveja e de contenda, é uma fé imatura. O segundo ponto é que eles eram carnais. A partir do verso 3 diz, por que ainda são carnais? Porque visto que a inveja e a divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, a carnalidade não é inevitável, ela é uma escolha. A falta de eles não praticarem aquilo que eles ouviam, certamente mostrava que eles estavam seguindo as obras da carne. E não era à toa que eles estavam com ciúmes, com contendas, com partidarismo. Isso é obra da carne, isso não tem nada a ver com as obras do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo. Em Romanos 8,5 vai dizer que quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O cristão carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito. Igreja, o fato de existir uma grande probabilidade de a gente pecar, não é desculpa para que nós possamos viver nesse pecado. O pecado é uma escolha, livrar-se dele também é. Então a primeira coisa, por que eles agiam dessa forma? Primeiro, porque eles tinham uma fé imatura, eles ouviam. E olha que Apolo tinha uma boa retórica, ele ensinava e explicava corretamente, mas eles não praticavam. E isso fazia com que eles agiam segundo a sua carne. Eram carnais. Algumas pessoas podem pensar que é válido esses partidarismos, essas formas como eles queriam defender essas pessoas. Mas se nós olharmos a fundo, não tem sentido, não é aquilo que Deus queria para eles. Amém? O terceiro ponto que nós vamos falar, que nós encontramos nesse grupo, é que eles não entendiam que eram cooperadores de Deus. O versículo 6 e 9 diz, Igreja, a vida e o crescimento da igreja são um milagre que parte do Senhor. Não entender que nós somos cooperadores de Deus, nós acabamos exaltando ou a um e diminuindo a outro, ou até mesmo nos exaltando e diminuindo a nós mesmos. Quando nós entendemos que somos um só corpo, e que cada um aqui trabalha e coopera para um crescimento, para o qual Deus nos chamou, nós conseguimos viver em unidade, em um corpo saudável, que é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27 diz, Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A compreensão de que somos um corpo e que trabalhamos para o mesmo objetivo, elimina o orgulho, e elimina o desprezo que muitas vezes nós fazemos com outras pessoas, dentro do trabalho da igreja. E isso não é notado neles. O quarto ponto, não entendiam que Jesus era e é o único alicerce. O versículo 11 diz, Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Os crentes de Corinto, eles estavam batendo no peito e falando, Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Certamente eles não sabiam quem era o alicerce deles, porque se eles soubessem, eles iam falar, Eu sou de Cristo. O alicerce deles estava em dois homens. Jesus é o centro da igreja. E é nele que nós precisamos criar, fincar raízes. Foi para isso que nós fomos chamados. E igreja, veja bem, nós temos que ser muito gratos, e nós temos que honrar e abençoar todas aquelas pessoas que nos ajudam na caminhada da fé. Aquelas pessoas que um dia semearam a palavra de Deus. Nós temos que ser gratos e abençoá-los. Mas nós nunca devemos nos alicerçar nessas pessoas. Porque quando nós alicerçamos em homens, homens como nós que somos sujeitos a errar e falhar, logo nós vamos ter decepções. Em Cristo nós não temos, amém? Em Cristo nós temos vida eterna. O último ponto, não compreendiam a importância da prestação de contas a Deus. O versículo 13, 15, de sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Paulo tem em mente a chegada daquele dia em que as nossas obras serão provadas. Nós lemos aqui nos versículos que existem seis materiais. Três vão passar pelo fogo. Os outros três serão consumidos. O ouro, a prata e as pedras preciosas. Esse passará pelo fogo. Já a madeira, a palha e o feno, infelizmente não. Não perderemos salvação. Até porque o versículo 15, no finalzinho ele vai falar, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que se escapa através do fogo. Não perderemos salvação, mas sofreremos consequências com as nossas obras que nós fazemos aqui. E eles não compreendiam isso, eles não conseguiam entender a igreja. Olhando para esses materiais, nós devemos, como igreja, construir a nossa obra nesses materiais que o fogo não vai consumir. O ouro, a prata e as pedras preciosas, elas não são fáceis de serem encontradas. E quando eu digo isso, é de princípio, quando a pessoa que trabalha com isso, ela vai e ela procura nas profundezas para encontrar essas pedras. assim tem que ser a nossa vida com Jesus. Nós temos que mergulhar nas profundezas de Jesus. Nós temos que mergulhar na profundeza da comunhão com o Espírito Santo, porque é lá que nós vamos encontrar. Nunca vamos encontrar esses tipos de materiais que o fogo não vai consumir na superfície da imaturidade. Na superfície da imaturidade, nós vamos encontrar a madeira, a palha e o feno. E madeira, a palha e o feno, nós olhamos para qualquer lugar e nós achamos. Mas essas pedras preciosas, não. E é para isso que o Senhor nos chamou. Para que nós possamos entrar nessa profundidade. Para que as nossas obras sejam feitas do melhor material possível. E para concluir, todos esses pontos que nós analisamos na igreja de Corinto, de acordo com o que eles estavam realizando, com o comportamento, primeiro, eles tinham uma fé imatura. Segundo, eles não entendiam, eles não eram carnais, eles eram carnais. O terceiro, que Jesus não era o alicerce deles. Eles não compreendiam que eram cooperadores de Deus. E não se lembravam de que um dia suas obras seriam provadas por Deus. Nós precisamos olhar para esse texto, não para apontar pontos de julgamento para esse grupo, para essa comunidade apenas. Nós temos que olhar para esse texto e também nos autoavaliar. Será que nós somos, será que a nossa fé é madura? Nossas atitudes têm sido carnais? Somos todos cooperadores? Nós entendemos que somos cooperadores? Nós entendemos que Jesus é o nosso alicerce? Entendemos que um dia as nossas obras serão provadas? Nós precisamos sempre colocar isso em reflexão para as nossas vidas através da luz das Escrituras. para que nós possamos alcançar aquilo que Deus nos chamou para ser a igreja. Crentes maduros. Tem uma frase de John Stott que diz o cristão deve ser parecido como uma árvore frutífera com frutos reais e não como uma árvore de Natal com decorações artificiais. Uma árvore que tem raiz fincada em Jesus. E Jesus é o quê? Fonte de vida. Logo essa árvore, ela vai dar frutos reais. Essa árvore vai dar frutos com semente e essa semente vai dar outras árvores e assim por geração. Essa é a árvore que está alicerçada em Jesus. É isso que ela produz. Uma árvore que tem raiz superficial na imaturidade, ela vai dar frutos artificiais que infelizmente não servem para nada. Igreja, maturidade espiritual, nós não alcançamos por idade. Nós não alcançamos por tempo de igreja. Nós não alcançamos por posição, por salário, ou por qualquer outra coisa. Por livros, vídeos. Não, a maturidade espiritual nós alcançamos quando nós nos posicionamos a buscar ela. E essa busca tem que ser intencional. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. Nós temos que dar esse espaço para que o Espírito Santo nos convença todo dia. Nós temos que abandonar o pecado, decidir ser crentes espirituais e não carnais. É para isso que Deus nos chamou. Para essa maturidade. O Senhor tem prazer em crentes maduros. E um crente maduro, ele flui, ele cresce, ele prospera, ele dá frutos. Então que nós possamos olhar para essa igreja, para esse povo que infelizmente agia como criança porque a sua fé era imatura. E compreender que nós também podemos cair nesses erros. Mas que a misericórdia e a graça do Senhor sempre está estendida para nos orientar e nos levar para aquilo que Ele nos chamou. Amém, igreja? Deus nos chama para isso. Deus nos chama para a maturidade. Amém. Amém.